Senhor presidente, colegas, vereadores, eu ouvi aqui dentro colegas mais entendidos do que eu, professor falando em reforma tributária, fogadilho, escuto nos meios de imprensa, áudios que as pessoas me mandam, tu assiste na TV, tu ouve na rádio de manhã, um vereador que adora e quando eu acordo eu sempre ligo a rádio ali do lado, a rádio Caxias, um pouco sonulento, muitas vezes a gente ouve e não sabe tudo o que é verdadeiro, professor. Mas tem uma coisa que eu gravei muito e que me preocupa. Se eu ouvia falar, Bressan, em época de eleição, e eu vi também hoje pela manhã, que tem muitas famílias que têm que escolher, eu já falei aqui entre colocar comida na mesa e pagar as suas obrigações, mas uma coisa eu gravei, professor, o senhor que é economista. Eu vi lá na rádio, eu vim falando, eu acredito que isso é verdadeiro, alguns impostos que vão ser, por exemplo, eu vi lá 3% redução no imposto na carne. Talvez pensando em chegar a picanha lá, Bressan, em 19. Eu vi outras coisas, vereador Alberto, mas o que mais me marcou, o que é o primeiro prato quando há dificuldade que vai na mesa do mais humilho? Arroz, feijão, Felipe, e eu ainda vejo que o ovo ainda, ontem, ontem do meio-dia eu disse para a nona que eu não ia para cá, enfim, comi 3 ovos, ainda está bom. Mas ali na rádio falou, 3% diminui no imposto lá da carne, alguns outros, e vai aumentar 7% o imposto do feijão, do leite e dos ovos. O que conta é essa, gente? O que conta é essa? Como é que tu vai dizer que vai dar comida mais acessível, para o mais humilde? Aumentando. Tem alguma dúvida que esse imposto quem vai pagar, quem vai consumir? Eu não sou estudado, professor, vereador Rafael, mas quem vai pagar esse imposto? A classe que vai consumir. Então eu não sei que tipo de conta estão fazendo lá em cima na reforma tributária, que aumentando 7% no mais básico, na mesa do mais humilde que é arroz, feijão, ovo, leite. Eu não entendo. Sinceramente, eu quero que alguém me explique, aumentando o mínimo, que é no prato da mesa do mais humilde, que vai ajudar a matar a fome no nosso país. O senhor pediu a parte, professor? Por favor. Obrigado. Obrigado, vereador Luiz. É muito preocupante, ontem à noite, em contato com alguns deputados, e era tarde da noite, todos, contadores, economistas, especialistas, tributaristas, estão muito preocupados com o termo afogadilho, que eu usei ontem aqui nessa tribuna, porque muitas coisas que estão sendo propostas, e ninguém é contra a reforma tributária no Brasil, vereador Luiz. Mas o que está impactando, e o senhor não está enganado, não, e o que o senhor ouviu na rádio está correto. Eu lembro do presidente Lula falando de fome zero. Fome zero. Fome zero é a cesta básica. É o padrão ali, o início. Haverá aumento de carga tributária no feijão com arroz. Na comida. Ovo. Enfim, proteína. Então, isso a gente não pode aceitar, não pode concordar, e é verdade, sim, é verdade, sim. Haverá aumento da carga tributária, e principalmente lá na ponta também. Lá na ponta, onde a gente diz, na ponta a gente diz serviços, serviços, prestação de serviços, profissionais liberais, mas a gente continua estudando para poder entender como pode um governo que se diz popular gerar aumento de carga tributária na comida? É, não, o senhor não está enganado, não, é isso mesmo. Obrigado, Pedro. Obrigado, professor, porque essa conta não fecha. Vai ter mais acessibilidade, menos fome no país, aumentando aquilo que é o mínimo que vai na mesa, que é arroz, feijão, ovos, leite, muitas vezes para tu criar tua criança, enfim. Eu não entendo. Essa conta, para mim, olha, eu sou agricultor, mas para mim não fecha. Aumentando o imposto, diminui 3 na carne, que já fica muito longe daquilo que foi prometido, os 19, 90. 3, diminui 3, mas aumenta 7 naquilo que gira todo dia, porque arroz, feijão, ovos é ainda aquilo que é cabível na mesa da classe mais humilde, assalariada. Para aqueles que ganham bastante, como eles lá em cima, isso aí não vai mudar em nada. Mas para aquilo que é o básico, então, que explique como é que tu vai matar a fome no país, aumentando o básico, arroz, feijão, ovos, leite, o imposto que é o consumidor que vai pagar. Isso é o que me deixa preocupado. Obrigado. Vereador Zanquim, com a palavra. Vereador Zanquim, com a palavra.